Depois que muito chandô, vai começar o Júlia! André, gravações e PEP CDs, é Kral Nelas! A seu News.Mete O jeito diferente do que é o você vai fazer O jeito muito fácil, mãe, é só querer Joga a bolsa pra frente e pique um pouco pra trás Remexe bem gostoso, mas como é que faz? É só bem gostoso, é fácil de fazer O dia pra frente e rumo para o céu Remexe gostoso, depois é Kral Kral O K.O.O.O.O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O A puta é de Ricardo e Rafael Moura, eles te ensinaram a chance É muita mochura! Ei, bebe, que era tanta bacana Um jeito diferente do que você vai fazer Um jeito muito fácil, mãe, é só querer Jogue a mão já pra frente e pide o bumbum pra trás É desse bem gostoso, mas como é que faz? Eu faço bem gostoso, mas como é que faz? Ou se é pra frente e pide o bumbum pra trás É mais gostoso, você é o clau, 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 clau Você é o clau, 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 clau O que é, 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 o que é Ai, que delícia Onde a fumaça, a fogo, hein Vem, vem pro netinho Vem pro netinho Ai, que delícia Crão Se eu te pego eu te escangado Se eu te pego eu te machuco Eu bato, 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 bato Eu bato é tudo, bato, 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 bato Eu bato é tudo, bato, 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 bato Eu bato é tudo, bato, 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 bato Eu bato Vai colocar uma pivete Vai colocar uma pivete Uma pega da braba, uma soca da braba, ela não te esquece Vai com calma, pivete, vai com calma, pivete Vai, 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 vai O seu te pega, eu descancar, o seu te pega, eu te machucar Eu boto, 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 boto Eu boto é tudo Eu boto é tudo Eu boto é tudo Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto é tudo Eu boto, 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 boto Eu boto é tudo Eu boto, 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 boto Eu boto é tudo Eu boto champanhe, eu boto uísque Eu boto vocês no melhor hotel da cidade Porque é muita luxura, alegria André Gravações e Pets CDs Gravando quase tudo ao vivo Vai, 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 vai Eu boto é tudo Você eu te pego, eu te machuco Eu boto é tudo Eu boto é tudo Eu boto é tudo Viola Chegou o Dom Ana Parada Seu papai chegou na minha Pra te dar muita luxúria Alô mulherado, o Dom Juan já chegou O papapá da balada só quer te dar amor Eu tenho cara de santo, mas eu boto não tenho nada Aonde eu chego sou o rei da balada Se você tá com depreio, está sendo mal amada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Comigo é assim Alô mulherado, o Dom Juan já chegou O papapá da balada só quer te dar amor Eu tenho cara de santo, mas eu boto não tenho nada Aonde eu chego sou o rei da balada Se você tá com depreio, está sendo mal amada Se você tá com depreio, está sendo mal amada Comigo é assim Lapada, lapada, lapada Comigo é assim Lapada, lapada, lapada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Eu não te prometo, muitos e todos Mas olha minha pegada Eu sou a cara da riqueza Eu sou a cara da riqueza Eu vou estar no Júlia Ricardo Moro, o Dom Juan já chegou Alô mulherado, o Dom Juan já chegou O papapá da balada só quer te dar amor Eu tenho cara de santo, mas eu boto não tenho nada Aonde eu chego sou o rei da balada E você tá com depreio, está sendo mal amada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Comigo é assim 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 Lapada, 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 lapada Comigo é assim Vai começar a luxúria É, deixa do momento E até que vai entrar Seu Reis, ponto norte Eu a língua do pé Mas a onda vai pegar É o taca na tabaca Todo mundo vai dançar Eu a língua do pé Mas a onda vai pegar É a caixa do mundo Todo mundo vai dançar Taca, taca na tabaca Na tabaca, taca, taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca na tabaca Na tabaca, taca, taca Derramar seu pai no seu corpo, neguinha A onda me aprendeu O verão vai chorar É a dança do momento E a taca vai entrar A onda me aprendeu O verão vai chorar É a dança do momento É a taca vai entrar Taca, 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 taca Na tabaca, taca, taca, taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Você não vai jogar TV É muita mochura Vodka ou água de coco Pra mim tanto faz Faço quando fica louco E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O uís com água de coco Pra mim tanto faz Já tô cheio de pesão E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Eu jogo o clima lá no alto Alto, cima, alto, cima Alto, cima, alto, cima Em cima, em cima, em cima Alto, cima, alto, cima Alto, cima, alto, cima Em cima, em cima, em cima Não tô de brincadeira Eu chego junto Eu pego firme pra valer Estou cheio de maldade Eu quero ouvir você gemer Eu te ligo e chega a noite Vem com tudo vai que vai Tem sabor de chocolate Sabe isso que a gente faz Como que eu estou suando Vem melar e vem laver Só o cheiro do teu toque Já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Alto, cima, alto, cima Alto, cima, alto, cima Em cima, em cima, em cima Alto, cima, alto, cima Alto, cima, alto, cima Não tô de brincadeira Eu pego tudo Pego firme pra valer Chego cheio de maldade Quero ouvir você gemer Eu te ligo e chega a noite Vem com tudo vai que vai Tem sabor de chocolate Sabe isso que a gente faz Como que eu estou suando Vem melar e vem laver Seu cheiro, só o toque Já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Vodka ou água de coco Pra mim tanto faz Rocha quando fica louco E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O risco ou água de coco Pra mim tanto faz Já tô cheio de tesão E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Eu jogo o clima lá no alto Alto, cima, alto, cima Alto, cima, alto, cima Em cima, em cima, em cima Alto, cima, alto, cima Alto, cima, alto, cima Em cima, em cima, em cima Alto, cima, alto, cima Alto, cima, alto, cima Em cima, em cima, em cima Já tô com fode, água de coco Mas agora eu quero mais Mas agora eu quero que você tome champanhe Não sabe o que fazer Não sabe o que fazer Agora eu quero mais Chupa, agora eu quero mais Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, chupa, agora emagreça Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, 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 chupa essa cabeça Chupa, chupa, agora emagreça 7, 1, 9, 1, 8, 2, 9, 1, 0, 9, 1, 0, 9, 1, 0, 7, 5, 9, 1, 3, 4, 0, 2, 4, 5 RDR Produções Quero emagrecer Não sabe o que fazer Tenho a receita Vou ensinar pra você Quero emagrecer Não sei o que fazer Tenho a receita Vou ensinar pra você Pega um peixe grande E vida em três partes O meio você come O rabo você dá E com a cabeça você vai ter que Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, chupa, agora emagreça Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, elas ficam ensandecidas Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, chupa, agora emagreça Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, chupa, agora é emagreça Elas ficam ensadecidas No chá é bom, no chá é bom, no chá é bom, no chá é bom Vem pro netinho, vem pro chá, vem pro chá, vem pro chá, né que é Pra conversar no júri RDR Produções RDR Produções Vai cobrar essa loucura! Eu quero champanhe, eu quero uísque, eu quero mulher importada! Quando ela chega, forma a cena, ela só toma chanó Seu perfume é insolente, força da lua imitou Ela provoca com seu vestido, ela chama a tensão As mulheres recalcadas vão morrer do coração Quando ela chega, forma a cena, ela só toma chanó Seu perfume é insolente, força da lua imitou Ela provoca com seu vestido, ela chama a tensão As mulheres recalcadas vão morrer do coração Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista Ela é mais, ela é mais, mais Ela arrasada no look, tira foto do espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista Ela é mais, ela é mais, mais Ela arrasada no look, tira foto do espelho pra postar no Facebook Hoje tá uma força da lua imitou É muita notícia Quando ela chega, forma a cena, ela só toma chanó Seu perfume é insolente, força da lua imitou Ela provoca com seu vestido, ela chama a tensão As mulheres recalcadas vão morrer do coração Quando ela chega, forma a cena, ela só toma chanó Seu perfume é insolente, força da lua imitou Ela provoca com seu vestido, ela chama a tensão As mulheres recalcadas vão morrer do coração Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista Ela é mais, mais Ela arrasada no look, tira foto do espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista Ela é mais, mais Ela arrasada no look, tira foto do espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista Essa mulher tá me tirando do sério Tira foto do espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista Ela é mais, mais A arrasada no look, tira foto do espelho pra postar no Facebook Eu não sei porque sou incompreendido Eu não gasto Eu invisto Eu invisto no prazer É muita luxúria Vem aqui, vem aqui Vem aqui André Gravações e PEC CDs Gravando quase tudo ao vivo Devia ser um cara sincero e tal Devia ser educado e bem profissional Devia ser um engenheiro aplicado Andar de boa na minha SW4 Mais coisa de jovem é curtir de motão Tomar cerveja Red Bull e acordar doidão Mas eu sou bem diferente dos outros Sou um putão malandro, quieto e nervoso Sou, sou um putão vaidoso Eu pego a mulherada só fico e tchau Eu só fico em tchau, eu só fico em tchau Eu pego a mulher a dançar, fico em tchau Eu só fico em tchau, eu só fico em tchau Eu pego a mulher a dançar, fico em tchau Guilhermeira, Ricardo e Rafael Moura Vamos no chá, vai começar a luxúria Recursão de hoje Devia ser um cara sincero e tal Devia ser educado e bem profissional Devia ser um engenheiro aplicado Cantar de boa na minha SW4 Faz coisa de jovem, é curtir de botão Beber cerveja, birinite, agotar doidão Mas eu sou o meditarete dos outros Sou um putão, balando, quente e nervoso Sou, sou um putão, vaidoso Eu pego a mulher a dançar, fico em tchau Sou raparigueiro, sei Sou um putão, vaidoso Eu pego a mulher a dançar, fico em tchau Eu só fico em tchau, eu só fico em tchau Só fico em tchau Só fico em tchau Pego a mulher a dançar, fico em tchau Eu só fico em tchau Só fico em tchau Pego a mulher a dançar, fico em tchau E o contato é 71, 98, 9109, 75, 9134, 0245 Vamos no chá, meu bem Eu só fico em tchau Só fico em tchau Eu pego a mulherada, só pico e tchau Eu pego a mulherada, só pico e tchau Eu sou uma mulherada pro meu rapê E é chinelo É o tarinheiro, eu sou Eu sou o rico em chão Foge, 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 foge Foge comigo novinha Foge, 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 foge Foge comigo novinha Foge, 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 foge Foge comigo novinha Foge, 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 foge André Gravações e BepC10 Foge, foge, foge Foge comigo novinha Foge, foge, foge Foge comigo novinha Foge, 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 foge Foge comigo novinha Foge, 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 foge A sua preguiça Que não aguenta mais Vai levar você pra ir morar Com o seu pai Eu sentar no carro Com o seu namorado Você pode estar na sala Foge na cozinha No quarto do cozinho No computador Na sala de batipão E vai dar de uma fugidinha Foge, 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 foge Foge, foge, foge O que faz? O que faz? Foge comigo novinha Foge, foge, foge E foge O que faz? O que faz? O que faz? Eu sento assim Todo o cozinho A-oud-ro O que faz? Pode fazer novia, porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho corta, é muita luxura! A sua mãe disse que não aguentava mais, vou levar você pra ir morar com o seu pai Porque você tá no carro do seu namorado, você pode estar na sala, na cordinha ou no quarto No computador, na sala de bate-papo, já se foi, eu sei! Faz comigo novinha, faz, 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 faz Faz comigo novinha, faz, 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 faz Faz, 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 faz Faz comigo novinha, faz, 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 faz Faz comigo novinha, faz, 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 faz Faz, 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 faz A solta tá liberada Vai, vai, vai! A solta tá liberada A solda tá liberada A solda tá liberada A solda tá liberada A solda tá liberada Pode me dar, pode me dar, pode me dar, pode me dar, pode me dar Pode me dar, 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 pode me dar A solda tá liberada 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 Pode me dar, pode me dar, pode me dar Pode me dar, pode me dar Pode me dar, pode me dar Agilidade, agilidade, agilidade Vou dar de tempo pra você se achar É muita luxura A curção de Hollywood A garrafia o seu bumbum Enlouquece com a garrafé Vou te levar pra casa pra gente fazer Lave o seu bumbum Enlouquece com a garrafé Vou te levar pra casa pra gente fazer o Tome Tome, 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 Tome Servimos, Tome Pra gente fazer o Tome André, gravações e pepcd Gravando quase tudo ao vivo Pra gente fazer o Tome Tome, Tome, Tome Tome, Tome, Tome Pra gente fazer o Tome Tome, Tome, Tome Tome, Tome, Tome Tome, Tome, Tome Glória, não viu seu bumbum Eu não quero tocar, homem Vou te levar pra casa pra gente fazer o dom Eu não quero tocar, homem Vou te levar pra casa pra gente fazer o dom Tome, 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 tome Tom, tome, tome, tome Ela gosta do luxo, e eu tô aqui pra dar pra ela Vou te levar pra casa pra gente fazer o tome Vou te levar pra casa pra gente fazer o tome Elas ficam ensanecidas Tome, 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 tome Pra gente fazer o tome, 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 tome Pra gente fazer o tome, 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 tome É muito luxo, é luxúria Ela chega a chavecina Com as duas posições, o mundo na minha começa na tchau O mundo na minha começa na tchau André, gravações e pep cd's Eu quero ver Juliana, Gabriela, também gostar Não posso esquecer Isabela, que convidou Mariana As duas posições, o mundo na minha começa a quebrar Tchau, 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 tchau O mundo na minha começa na tchau O mundo na minha começa na tchau Tchau, 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 t Vem, 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 vêm, vem A者 com outstanding electricity do Amazon É muita luxúria, que delícia! As duas possíveis, o mundo da vida começa na tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, o bumbum da Maria começa Eu quero ver a Juliana, Gabriela também gosta Não posso esquecer Isabela, quem convidou Mariana Eu quero ver a Juliana, Gabriela também gosta Não posso esquecer Isabela, que convidou Mariana As duas fortes sós, o bumbum da loria começa a quebrar Tchau, 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 tchau O bumbum da loria começa a dar tchau, 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 tchau O bumbum da loria começa a dar tchau, 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 tchau O bumbum da Lurinha começa a dar tchau, 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 tchau Vem meu bumbum, vem meu bumbum, vem meu bumbum, vem meu bumbum Ó, 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 vem meu bumbum, vem meu bumbum, vem meu bumbum, vem meu bumbum A roirinha já foi, morena, agora chegou a sua vez Por favor, se retire, que a roirinha quer chegar Vem roirinha, vem roirinha, vem roirinha, vem roirinha Que beleza, que beleza, que bumbum não é bom, hein? Lembra que eu te disse, como é novinha Ela chega quieta com a cara de santinha Lembra que eu te disse, como é novinha Ela chega quieta com a cara de santinha Comece tanto o show e a bala esquentada A bundinha da novinha começou a me chamar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Passa o rio escondimento Começou a me chamar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Começou a me chamar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Que balance é esse, Ricardo? Lembra que eu te disse, como é novinha Ela chega quieta com a cara de santinha Lembra que eu te disse, como é novinha Ela chega quieta com a cara de santinha Ela chega quieta com a cara de santinha A bundinha da novinha começou a me chamar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Começou a me chamar Começou a me chamar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Começou a me chamar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Começou a me chamar Vem cá, vem cá, vem cá Lembra que eu te disse, como é novinha Ela chega quieta com a cara de santinha Lembra que eu te disse, como é novinha Ela chega quieta com a cara de santinha Mas já dançou E agora me cantará A bundinha da novinha começou a me chamar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Começou a me chamar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Começou a me chamar Começou a me chamar Começou a me chamar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Eu já sei mora Ela chega e está descida Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Me desenterra que eu quero ver Vivo de terra que eu quero meter Vivo de terra que eu quero vencer Lá na porta do cemitério Foi aquele arenei As caveiras tirando a calcinha Chovando o governo pra meter Lá na porta do cemitério As caveiras tirando a calcinha Ricardão, Ricardão Vivo de terra que eu quero vencer Vivo de terra que eu quero vencer As caveiras se balançam Vivo de terra que eu quero vencer Vivo de terra que eu quero vencer Solte o corpo, solte a bênção Solte o corpo Vivo de terra que eu quero vencer Vivo de terra Eu preciso saber dançar Solte o corpo, solte o bracinho Solte o corpo, solte o bracinho Solte o corpo, solte o Brasil Muito louco, hein? Um, dois, três e... Vai começar a luxura! Tá na porta do cemitério, foi aquele arelê As cabeiras tirando a gauzinha, chamando o coveiro pra meter Que funerário, hein? Esse é! Me desenterra que eu quero meter Vou meter no meu passinho Me desenterra que eu quero meter Vou meter no meu passinho Me desenterra que eu quero meter Me desenterra que eu quero meter Gera fone pra contato 7, 5, 9, 1, 3, 4, 0, 2, 4, 5 O RBR Produções As cadeiras se balançam Vai começar a luxura! A construção de hora e luz Eu não quero, eu invito E brito do prazer André, gravações e pep e cedês Chegou o fim de semana Eu quero diversão Estava sem dinheiro Me parar no quadradão E chegando lá Eu fiquei no amor O que eu logo conheci Em meio a ver Boa coroa Boa, boa, boa Marciano de nosso ponto grande Boa, boa Eu tô de boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Adoro Agora eu tô feliz Só quero puxão Só de girado Fazendo de carro Eu não tô nem aí Pro que eu não comentava O importante é que as contas A coroa tá pagando Boa, boa Boa, boa Eu quero agachar Boa, boa Boa, boa Boa, boa Menino, a nova internet Facebook, celular Mas quando vai sair Não tem dinheiro pra gastar Não tem dinheiro pra gastar Por isso eu vou levando A minha vida boa Puxando e curtindo Com o dinheiro da coroa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Que clima gostoso Que clima, que clima, que clima Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Sendo nova velha Tendo pra gastar Vamos amar É muita luxúria Achei de bolona gostosa Nessa Bahia maravilhosa Aqui não tem cachorro Não tem gravações E pet CDs Não tem neguinha com calcinha Tota Afinal de contas É muita luxúria Na praia de cantagalho Eu vi a neguinha rolar Com o riqueiro Todo enfiado A galera parada Ficou a olhar Na praia de cantagalho Eu vi a neguinha rolar Com o riqueiro Todo enfiado A galera parada Ficou a olhar Então Na praia de gantagal, eu vi a neguinha rolar, com um pequeno todo empiado, a galera parada ficou a olhar. Na praia de gantagal, eu vi a neguinha rolar, com um pequeno todo empiado, a galera parada ficou a olhar. Então, balanaria da praia, balanaria da praia, balanaria da praia, balanaria da praia, balanaria da praia. Eu disse rala na areia da praia 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 Pode descer a vontade, menino Faz cuidado pra não entrar na areia da bexinha, hein? Chega no chulha! Pra praia de Gantagado, eu via nem que arolar Com sequinho toda enfiada a galera parada ficou arraio Pra praia de Gantagado, eu via nem que arolar Com sequinho toda enfiada a galera parada ficou arraio Sou a praia, rala na areia da praia Rala, 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 rala Rala, rala, rala Pascarinha que tá gostoso, pascarinha que tá gostoso Ela chegou estabecida Essa areia de Cabuçu, cuidado pra não pegar uma pereba na bichinha Olha aí pra que sai Rala, bichinha, rala, bichinha, rala, bichinha, rala, bichinha Vai começar a luxura Rolou um pago funk no posto de gasolina Chegou meu netinho, o dono das meninas Rolou um pago funk no posto de gasolina Chegou meu netinho, o dono das meninas Com isca dó de copo, isso te alucina Vai no chão, vai no chão, vai no chão Risca, 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 risca Vai, 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 vai Até o chão sair pra isca Risca, risca, risca checa no chão, hein Até o chão sair pra isca Risca, 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 risca Até o chão sair pra isca Risca, 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 risca Até o chão sair pra isca André Gravações e PEP CDs Chegou a voz de afanque no posto de gasolina Chegou a voz de afanque no posto de gasolina Risca, 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 risca Risca, risca, até o chão sair pra isca Risca, risca, risca Até o chão sair pra isca Risca, risca, risca Até o chão sair pra isca Risca, 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 risca Você riscou demais, ficou até sair fogo, onde há bobaça, fogo Vai com essa luxúria Chocou, olha, se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca Puxa a garra e chupa, puxa a garra e chupa Tocou, olha, se aproximou, pegou na mão Puxa a garra e chupa, puxa a garra e chupa Ela chica e chupa, puxa a garra e chupa André, gravações e pepcdês Vai com essa luxúria E hoje eu vou zoar, vou paquera na festa Tem muito segredo, não me mais conversa O não é a certeza, o sim é a surpresa É só deixar rolar, vamos brincar de beijar Se hoje eu vou zoar, vou paquera na festa Tem muito segredo, não me mais conversa O não é a certeza, o sim é a surpresa É só deixar rolar, vamos brincar de beijar Nas palavras eu me perco, eu não sei falar direito Quando eu tô afim Timidez é meu defeito, mas entenda esse meu jeito Que delícia! Olha isso! Trocou, olha, se aproximou, pegou na mão Beijou na duca Puxa a garra e chupa Puxa a garra e chupa Dopô, olha, se aproximou, pegou na mão Beijou na nuca Puxa a garra e chupa Puxa a garra e chupa Dopô, olha, se aproximou, beijou na mão Pegou na nuca Eu vou olhar se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca Puxa a gala e chupa, puxa a gala e chupa E olha A surpresa de vocês, Joaquim, é sempre maravilhosa Eu pego toda Se hoje eu vou zoar, vou paquera na festa Tem muito segredo, não tem mais conversa O não é a certeza, o sim é a surpresa É só deixar rolar, vamos brincar de beija Se hoje eu vou zoar, vou paquera na festa Tem muito segredo, não tem mais conversa O não é a certeza, o sim é a surpresa É só deixar rolar, vamos brincar de beija Nas palavras eu me perco, eu não sei falar direito Quando eu tô afim Timidez é meu defeito, mas entenda esse meu jeito Tá lindo, galera? Eu vou olhar se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca Puxa a gala e chupa Puxa a garra Eu vou olhar se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca Eu vou olhar se aproximou, ai Eu vou olhar se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca Puxa a gala e chupa Puxa a gala e chupa Puxa a gala e chupa Eu vou olhar se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca Eu vou olhar se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca Vai começar no estúdio Toma, 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 toma Toma, 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 toma A sequência do toma, que mudou pra me conar A sequência do toma, que mudou pra devorar A sequência do toma, vou mostrar pra devorar A sequência do toma, que mudou pra devorar André, gravações e peps e cedas Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma A sequência do toma, eu vou dar pra negona A sequência do toma, eu vou dar pra negona A sequência do toma, vou mostrar pra negona Eu disse toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Quebra, 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 quebra Elas ficam incendecidas com essa pegada É esquema, toma, toma O apartamento é todo de você, pequena Não precisa brigar Agora essa história de porteiro querendo me bloquear Não vai rolar, porque é muita nojura O corteiro se ligou André, gravações e pepcd Eu ia de noite e também ia de dia Marcava com elas até de madrugada Sempre tinha um amigo esperando na escada Ou vai subir eu vou, ou vai descer eu vou Ela é de anel de toque eu vou fazer amor Ou vai subir eu vou, ou vai descer eu vou Ela é de anel de toque eu vou fazer amor Tu conhece a bacia dos 202 E como, e como, e como, e como Tu conhece Isabela lá dos 203 E como, e como, e como Você conhece a Luaninha que tá morando sozinha E como, e como, e como, e como, e como É muita nojura Esse prédio é bom demais Elas ficam ensanecidas Que é que vem O porteiro se ligou Lá na portaria Eu ia de noite e também ia de dia Marcava com ela Marcava com ela Mas até de madrugada Sempre tinha um amigo esperando na escada Ou vai subir eu vou, ou vai descer eu vou Cala de anel de toque eu vou fazer amor Ou vai subir eu vou, ou vai descer eu vou Cala de anel de toque eu vou fazer amor Tu conhece a bacia dos 202 E como, e como, e como, e como, e como Tu conhece Isabela lá dos 203 E como, e como, e como, e como, e como Você conhece a Luana que tá morando sozinha E como, e como, e como, e como, e como, e como Eu já peguei uma vez E vou pegar de novo O placinho desse prédio tá ficando é muito doido Eu não moro lá Mas tenho minha vaga Só pra me chegar E pegar a mulherada Eu já peguei uma vez E vou pegar de novo O placinho desse prédio tá ficando é gostoso Eu não moro lá Mas tenho minha vaga Só pra me chegar Tu conhece a bacia dos 202 E como, e como, e como, e como, e como, e como Fora do seu dia E como, e como, e como, e como Esse prédio tá babalado Já tem que ouvir O vai subir eu vou O vai descer eu vou O caladinho nas e toca Vou fazer amor O vai subir eu vou O vai descer eu vou O caladinho nas e toca Vou fazer amor O caladinho nas e toca Eu vou fazer amor E como, e como, e como, e como, como, como Conhece a Isabela lá de um jeito de bem E como, e como, e como, e como Você conhece a Luaninha que tá morando sozinha E como, e como, e como, e como Eu vou fazer amor E a vida que hoje é Agora eu vou bater em retirada Porque as ratinhas dos três ao lado estão me chamando Sabe por quê? É muita luxúria É muita luxúria É muita luxúria Lubrificante Lubrificante André, gravações e PEP CDs Gravando quase tudo ao vivo Lubrificante 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 Deixa de, 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 pode deixar de, deixa de, deixa de, deixa de, deixa de, vai, vai, vai Eu já, 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 eu Lubrificante 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 Vai, 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 vai Deixa ardei, deixa ardei, deixa ardei, deixa ardei Vai, 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 vai Deixa ardei, deixa ardei, deixa ardei, deixa ardei Deixa ardei, deixa ardei, deixa ardei Deixa ardei, deixa ardei, deixa ardei Deixa ali, deixa ali, deixa ali, deixa ali Deixa ali, deixa ali, deixa ali, deixa ali Eu miro, eu miro, eu miro na bunda e atiro Vai, 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 vai Eu miro, eu miro, eu miro Que delícia, que delícia Fica tranquila Respira Empina que tá na mira Empina que tá na mira Vai 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 Eu miro Eu miro Eu miro na bunda e atiro Eu miro Eu miro Eu miro Eu miro Eu miro na bunda e atiro Eu miro Eu miro, eu miro, eu miro, eu miro na bunda e atiro Eu miro, eu miro, eu miro na bunda e atiro Eu miro, eu miro, eu miro na bunda e atiro Eu miro É só mirar e atirar, elas adoram Mira, atira, mira, atira Que delícia, alegria O alvo é sua bunda, que prova não esquece nunca E pina que tá na mira, o tiro é certeiro O alvo é sua bunda, que prova não esquece nunca E pina que tá na mira, o tiro é certeiro E pena, e pena Que eu miro, eu miro, eu miro, eu miro, eu miro Que eu miro no bunda e atiro Que eu miro, que eu miro, que eu miro no bunda e atiro Que eu miro Niguia! Miro, 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 miro na sua rua e atiro Miro, eu miro mesmo Niguinha Miro, 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 miro Uuuura Miro, miro, miro na sua rua e atiro Miro, 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 miro Miro nessa moradeira, miro na tua bunda mamãe Eu miro com a minha pistola de diamante Eu gosto de cantar, eu gosto de luchar É muita luxúria! Vem por esse erro, vem por esse erro Vem por esse erro, vem por esse erro Alô, alô minha sonhada, você tá ligando pra mim Boteca operadora, comprei um chip datinho Alô, alô minha sonhada, você tá ligando pra mim Boteca operadora, comprei um chip datinho Que bocadinho, que bocadinho, que bocadinho, que bocadinho, que bocadinho Comprei um chip datinho Que bocadinho, que bocadinho, que bocadinho, que bocadinho, que bocadinho Que bocadinho, que bocadinho, que bocadinho, que bocadinho Paga pra mim, que bocadinho, que bocadinho, que bocadinho Paga pra mim, alô na minha senhora, você tá ligando pra mim Botei de operadora, comprei um chip nadinho Alô na minha sonhada, você tá ligando pra mim Comprei um mês de natinho Que boquete, que boquete, que boquete Que boquete, que boquete, que boquete, que boquete, neguinha Que boquete, que boquete, que boquete, que boquete É bom te falar a noite toda 719182909 Que boquete Ela ficou ensadecida Que boquete, que boquete, que boquete, que boquete Ai que delícia, que delícia Que boquete, que boquete, que boquete, que boquete Porque meu nome é Natinho e meu ritmo é assim Paga pra mim, paga pra mim, paga pra mim, paga pra mim Que boquete, que boquete, que boquete, que boquete, que boquete 7, 1, 9, 8, 2, 9, 1, 0, 9 7, 5, 9, 1, 3, 4, 0, 2, 4, 5 TRDR Produções É o Team Liberty, você fala por 50 centavos 55 centavos, ou 10 centavos Depois eu vou lhe dar o mesmo pé, o que eu lhe ia Vai conversar no churá Chegou a mochurá Bebeu pra mim Só muito chanol Diz pra mim, bebê O que vai fazer Eu te dou igual coelho É hora de prazer Diz pra mim, bebê O que vai fazer Eu te dou igual coelho É hora de prazer Só prazer Só prazer Só prazer Só prazer Eu te dou igual coelho É hora de prazer Só prazer Só prazer Só prazer Só prazer Só prazer Eu te dou igual coelho É hora de prazer Só prazer Só prazer Só prazer Ai, manhã Que delícia Só prazer André, gravações e pep cds Gravando quase tudo ao vivo É hora de prazer Ai, mencinha Que delícia Vem devagar Aliás Pode vir quente Que eu estou servendo Ha, 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 ha Eu te dou igual coelho, para as horas de prazer Só prazer, só prazer, só prazer, só prazer Eu te dou igual coelho, para as horas de prazer Só prazer, só prazer, só prazer, só prazer, só prazer Pode ver, neguinha, que com você não vou gastar Eu vou investir, muito prazer, neguinha Muito prazer, neguinha É muita notura Só prazer, só prazer, só prazer, só prazer Cara pra parede, eu vou meter Só prazer, só prazer, só prazer, só prazer Cara pra parede, eu vou meter Só prazer, só prazer, só prazer, só prazer Cara pra parede, eu vou meter Só prazer, só prazer, só prazer, só prazer Cara pra parede, eu vou meter Só prazer, só prazer, só prazer, só prazer Cara pra parede A piscina já está crescida, minha mãe já está chegando É, que verdade, ela se deixou deixando Vai começar a mochura Fode, neguinha André, gravações e pede cedês G1, b1, 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 b1 Viola Vai começar a luxura Chega Hoje eu trago pra você a mais nova sensação E são três velocidades de botar o bumbum no chão Hoje eu trago pra você a mais nova sensação E são três velocidades de botar o bumbum no chão Na velocidade um bumbum no chão Na velocidade dois Bobô no chão Bobô no chão Vamos acelerar a velocidade três Bobô no chão Você não cansou não né leguinha? Mas se ficou cansadinha Sem descansar Aqui na minha hidrovassagem Tomando aquela velha taça de champanhe Olha as cinco enchevecidas As costas As costas Não tem disputa Vou dar um cara que já se fez Pra toda você É muita lute Eu tô falando uma disputa Da mulher do celular Se quer ver eu vou poder ver Vai 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 Pode ligar 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 Pode o tiroteio de bumbum Bobô 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 Tiroai eu de bumbum E aí gostou, o teu desvio é legal Se não gostou, eu vou dar uma fonte de tempo É muita luxura, alegria Ela se desce descida Tô rolando a disputa Se quer ver com o poder mesmo Tô rolando a disputa Tem mulher com o celular Se quer ver com o poder mesmo Pode ligar, pode ligar, pode ligar, pode ligar Pode ligar, pode ligar, pode ligar, pode ligar Pode ligar, pode ligar, pode ligar, pode ligar Vai, 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 agarrar a negrinha, vai, agarinha É muita aceitação Vem luchar comigo neguinha Tu me deixe o sol, deixa não Vem neguinha, neguinha, neguinha Vem neguinha, neguinha Tô trazendo a novidade para todas as mulheres É um aquecimento novo O jogo vai começar, se prepare pra fazer André Gravações e PEP CDs Gravando quase tudo ao vivo Vamos partir para a fase 2 Vamos ver se você aguenta Ficar 30 segundos praticando o centro Senta, 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 senta É muita informação aqui, bicho Mecha a bunda, bate o pé 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 Chegou a fase final do nosso videogame Pra você vencer o pé Pra você vencer o jogo é assim ó Treme, 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 pena Pega e treme, treme Rapaz, esse bicho já deu a onda Será que ela vai conseguir tremer a bunda Bate o pé, tudo isso ao mesmo tempo? Ainda mais coluna, hein? A difícil é game over pra ela Eu te peguei de jeito Te levei pro meu apê A gente fez o Kika Até o dia amanhecer Ela é insaciável Quando eu paro, ela grita Acervo News.net O Kika, 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 Kika Kika, 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 Kika Eu disse que é só delícia O Kika, Kika, Kika O Kika, 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 Kika Kika é só delícia O Kika, Kika, Kika Kika, Kika, Kika Vai, 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 vai Kika, 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 vai O Kika, O Kika, Kika Kika, Kika, Kika Kika, Kika Kika Eu te peguei de jeito, te levei pro meu a pé A gente fez o quica até o dia amanhecer Ela é exatiável, quando eu paro ela grita Eu quero mais o quica, 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 quica Toma sua delícia, quica, 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 quica Quica, neguinha, vai, 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 vai Eu disse quica, sua delícia, quica, 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 quica Passarinha que tá gostando Quica, 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 quica Quebra, 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 quebra Eu acho que você tomou champanhe demais, amor Em vez de andar tá quicando Em vez de andar tá quicando Vai conversar no churro Eu se peguei, se peguei, se peguei no meu pé A gente fez o quica até o dia amanhecer Quando eu paro ela grita Eu quero mais o quica, 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 quica Quica, 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 quica Isso é bom demais, a vida que eu fiz é a Deus Vai começar a luxura É a curtição de Hollywood Luxura é o luxo André, gravações e pet e CDs Você aceita, aceita, aceita o pombo cheio Você aceita, aceita, aceita o pombo cheio Você aceita, aceita, aceita o pombo cheio Bom bom pra tremer, bom bom pra tremer Você aceita, 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 bumu-seita Você aceita, 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 bumu-seita Você aceita, 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 bumu-seita A caixadinha tremendo o bumbô 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 Opa, o bumbô pra tremer, o bumbô pra tremer O bumbô pra tremer Opa, o bumbô pra tremer, o bumbô pra tremer Você aceita, aceita, aceita bumbum feita Você aceita, aceita, aceita bumbum feita Bota o bumbum pra tremer Agachadinha tremendo bumbum Agachadinha tremendo bumbum Agachadinha tremendo bumbum Agachadinha tremendo o 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 bumbum Vai ser tão bom, vai ser demais Vai ficar louca, você vai adorar Vai ser tão bom, vai ser demais Vai ficar louca, você vai adorar Vou botar devagar Vou botar devagar André Gravações e Petri CDs Gravando quase tudo ao vivo Vai ser tão bom, vai ser demais Vai ficar louca, você vai adorar Vai ser tão bom, vai ser demais Vai ficar louca, você vai adorar Vou botar devagar 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 Ela se conhece a descida Onde há fogo, há fumaça Vai começar a louca Vai começar a louca Vai começar a louca Vai ser demais